Vem meu amor, tá preparado o seu amor Vem meu amor, vem receber os carinhos Vale do seu nego Beijos e abraços, eu dou pra você Espero que você faça o mesmo que eu faço Vem meu amor, vem meu amor Dá um beijo aqui, não quero ler Vem meu amor, dá um beijo no seu nego Ela senta no meu colo cheirosa Eu deliro, 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 deliro Ela era maravilha Me arrepio, me arrepio, me arrepio, me arrepio Mostrando a sua força de mulher Ela me dá seus carinhos Minha doce mulher Mostrando o seu jeito de mulher Me mostra seus carinhos Ela me faz enlouquecer Pra sempre vou ficar com você Meu amor Pra sempre vou te desejar Vem meu amor Beijar aqui a boca do seu nego Vem meu amor Marielda Barros A ver a tua situação Obrigado.